Boa tarde, deixa eu esclarecer algumas coisas, tô tirando o paraíba do grupo, vou tirar ele do partido também, tá, quem achar que deve seguir ele, peça pra mim que eu desfilio também, tá, eu sou homem de uma palavra só, não tenho duas, não sou candado de vereador, tô ajudando, ajeitando o grupo aí pra ajudar os candados, mas pra quem começa a fazer coisa paralela, pra mim já não serve, então fica bem claro, tô tirando ele, vou tirar do partido, viu, e quem tá com ele, tem um outro grupo aí, continue no outro grupo, só peço pra sair daqui, por favor, vamos usar essa lealdade, igual eu sempre usei.